Então, meus amores, hoje nós iremos aprender a fazer este tônico bombástico aí, super power, que vai super crescer o cabelo de vocês. Se vocês não estão sabendo o tamanho que estão os meus cabelos, é só me seguir lá no Instagram. Ainda não me segue? Não! Gente, que horror! Por gentileza, corram pra lá, me sigam e me persigam por lá. Será um prazer ter vocês também por lá. Lá eu posto sempre o tamanho que estão os meus cabelos, tá? Principalmente molhados. Esses dias eu escovei eles pra vocês estarem vendo e utilizando aí as receitinhas que eu estou passando pra vocês. E esta de hoje nós iremos utilizar o gengibre, tá? O gengibre e outros ingredientes aí que vocês irão ver. Maravilhoso para o nosso crescimento capilar. Então, o gengibre, ele tem ação anti-inflamatória e pode colaborar para o couro cabeludo. Tá? É também rico em óleos essenciais que podem fortalecer o fio, auxiliando no crescimento capilar. Então, chega de conversa e vamos lá para a nossa receitinha de hoje. Então, meus amores, para a nossa receitinha aí de hoje, né? Eu utilizei aqui, ó, o gengibre. Eu ralei ele já. Pra não ficar longo o vídeo, já ralei. Um pedaço de gengibre, equivalente a duas colheres. E coloquei 50 ml de soro fisiológico. Este vai ser um tônico maravilhoso, que vai servir para o crescimento capilar. Vai servir também para estar fortificando o nosso couro cabeludo, limpando, tá? Se você tiver algum problema no couro cabeludo, irritação, eu indico não estar utilizando, tá? Alguma ferida, algo assim. E grávidas não utilizar essa receitinha, tá? Porque também eu vou colocar um outro ingrediente aqui, que serve também para crescimento. E é muito bom para o nosso couro cabeludo. Agora, eu irei utilizar a nonoscada. Já utilizei aí em nossas receitinhas. E vou deixar na descrição do vídeo. A nonoscada é isso aqui, uma semente, para quem não sabe. Eu vou colocar aqui somente para vocês verem como que é. Eu vou misturar ali. É só um pouquinho mesmo. Equivalente a uma colherzinha pequenininha de festa, que é aquela que eu utilizei. É muito cheirosa. É usada em culinária, né? Então, gente, não pode ser utilizado por grávida, tá? É só um pouquinho mesmo. Até deu meia colherzinha dessa, se eu pegar assim. E nós iremos estar mexendo. Vocês podem estar acrescentando uma colher do óleo de rícino, ó. Tá vendo? Qualquer óleo de rícino que vocês tiverem aí na casa de vocês. Agora, irei colocar essa misturinha no potinho e já volto com vocês. Já transferi para cá. Agora, eu vou colocar uma colherzinha de óleo de rícino. Gente, eu vou indicar o óleo de rícino, porque ele é ótimo para crescimento, tá? Ó, só um pouquinho mesmo. Então, para o couro cabeludo, o óleo de rícino é maravilhoso, porque ele é antibacteriano, ele é umectante. Então, o óleo de rícino, sempre uma cacheada, uma crícina, é bom ter em casa, tá? Caso vocês não tenham, somente passem, então, o tônico puro. Ó, mexer. Sempre que for utilizar, misture, tá? Por causa do óleo. Ó, e ficou bem consistente, ficou bem, ó, forte. Gente, né? A misturinha ficou bem, ó, potente, gente, ó. Depois que passar 24 horas, vocês podem estar coando, tá? Por que eu não coei? Porque eu quero que esse soro tire todas as propriedades do gengibre. Então, eu vou deixar aqui por 24 horas. E como que eu irei estar utilizando? Eu, Carla, irei estar utilizando, antes de estar lavando os cabelos, vou deixar aí numa hora, uma hora e meia. Então, prefiram assim, porque as pessoas falam, nossa, tudo isso, duas horas. Prefiram assim, quando vocês forem cuidar do cabelo, eles estiverem com calma, tá? Com tempo, que tem que deixar agir, gente, é o produto no couro cabeludo. Então, depois de uma hora, no mínimo uma hora, vocês retiram e lavam o cabelo com shampoo normalmente, tá? Faça o tratamento de vocês aí e condicione. Eu vou estar utilizando dessa maneira. Caso vocês queiram utilizar de outra maneira, por exemplo, passar, se vocês têm o costume de passar e deixar, e secar, tudo bem. Então, vai ficar a gosto de vocês. Eu espero que vocês estejam gostando dessa receitinha. Essa é super turbinada, vai super crescer o cabelo. Já deixa o seu like para que o YouTube já te notifique do próximo vídeo, que será maravilhoso. Inscrevam-se aí no canal, já somos quase 200 mil casos. Eu conto aí com a participação de vocês na família Caixando com a Carla. Compartilhe este vídeo com amigos. E não vou pedir para vocês voltarem para falar, porque vocês voltam, que eu sei que vocês voltam, amores. Eu vou ficando por aqui, deixando beijinhos a todos. Fiquem na paz de Deus. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.